Caralho, é o Felps que manda essa parada Te deixa louca de doce, te deixa louca de bala Então toma safada, então toma safada Então toma safada, toma sessão de pirocada Então toma safada, então toma safada Então toma safada, toma sessão de pirocada Então toma safada, então toma safada Então toma safada, toma sessão de pirocada Caralho, é o Felps que manda essa parada Te deixa louca de doce, te deixa louca de bala Então toma safada, então toma safada Então toma safada, toma sessão de pirocada Então vai novinha, então vai novinha Na brisa da bala ela fica danadinha Então vai novinha, então vai novinha Na brisa da bala ela fica danadinha Então vai novinha, então vai novinha Na brisa da bala ela fica danadinha Então vai novinha, então vai novinha Na brisa da bala ela fica danadinha Caralho, é o Felps que manda essa parada Te deixa louca de doce, te deixa louca de bala Então toma safada, então toma safada Então toma safada, toma sessão de pirocada Então toma safada, então toma safada Então toma safada, toma sessão de pirocada Caralho, é o Felps que manda essa parada Te deixa louca de doce, te deixa louca de bala Então toma safada, então toma safada Então toma safada, toma sessão de pirocada Então vai novinha, então vai novinha Na brisa da bala ela fica danadinha Então vai novinha, então vai novinha Na brisa da bala ela fica danadinha Então vai novinha, então vai novinha Na brisa da bala ela fica danadinha Na brisa da bala ela fica danadinha